Jesus ali tem diante dele uma multidão, atenta, mas quando ele diz, eu sou o pão da vida, um murmúrio se faz ouvir. Sobretudo, quando ele diz, que não foi Moisés, mas sim o seu pai, que nos deu o verdadeiro pão do céu. E mais ainda, e este pão do céu, diz Jesus, sou eu, se o pão dado lá no deserto, maná, aqueles que o comeram, ao contrário dos que comem o meu pão, eles morreram, estes hão de viver para sempre. Ora, palavras desafiadoras, realmente podemos imaginar, viu, Alcides, aqueles escribas, fariseus, doutores da lei, ouvindo Jesus falar assim, mas como, né, que absurdo, mas Jesus não volta atrás, não é verdade? Eu diria, qual é o objetivo, qual é o desejo de Jesus? Qual é o desejo de Jesus? É que todos participem de uma vida duradoura e mortal. É isso que Jesus deseja. E isso eles poderão ter, participar desta vida. E Jesus repete, comendo este pão que o Pai nos deu. Este pão que sou eu, quem come a minha carne, não verá a morte. Jesus está falando da Eucaristia. A Eucaristia, corpo e sangue de Jesus. Portanto, quem come deste pão, que é a Eucaristia, que é Jesus, tem vida e vida eterna. A Eucaristia, dizia Santo Inácio de Antioquia, é um alimento de eternidade. Não no sentido de prorrogar a vida terrena, prolongá-la indefinidamente a vida terrena, não. Mas no sentido de participar, desde já, desta vida eterna que teremos no Pai. É isto, é tão simples o que Jesus está dizendo. E que nos toca. Por isso, vamos receber Jesus hoje. Aqui neste altar. Jesus é Eucarístico. Isto é o meu corpo, este é o cálice do meu sangue. Presença dele. E nós, participando desta Eucaristia, já estamos participando desta vida e vida eterna. Senhor Jesus, vossas palavras são espírito e vida para nós. E nesse momento, saudamos Nossa Senhora. Nós nos voltamos para a mãe, nossa querida mãe, Nossa Senhora de Fátima. E pedimos a intercessão dela. Pedimos a intercessão, Nadal Cides, para que nós também participemos desta eternidade de Deus. Ainda que vivendo temporariamente neste mundo. Mas já estejamos participando. E a mãe intercede. Qual mãe não cuida de seus filhos e filhas? Mas mamãe, mãe de Fátima, rogai por todos, todos nós, pelas nossas famílias, por todos esses que fizeram seus pedidos e súplicas. Que foram recebidos e que oferecemos e apresentamos para que vós apresentais a Jesus. Maria Santíssima. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita a sua esposa entre as mulheres e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores. Agora e na hora 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 e Amém.